A paz. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminhando desertos, na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhando desertos, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhando desertos, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhando desertos, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhando desertos, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhando desertos, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhando desertos, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhando desertos, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhando desertos, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém, obrigada pela parceria. Obrigada pela parceria. Amém, obrigada pela parceria. Amém.